BATUQUE BALANÇO 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 Eu quero um verbo 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 Pode marcar o seu sexto gol no campeonato, se golar ao Lincoln. Autorizado o Baquim. Correu pra bola, Baquim bateu, é gol! 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 Do Orião! Baquim, o artilheiro do time do campeonato marcou de pênalti com categoria, com tranquilidade e sem chances nenhuma de defesa para o goleiro Adinam. Domingo de manhã fica difícil passar, sem um banho de mar, tem a distância e a lotação do mundo ruim, então tô no favelinha. Encaixar um contra-ataque aí, quem sabe? Ótimo lançamento pro Baquim! Deixou passar, escapou a bola! Ainda Baquim, grande chance do Nião, mano a mano, fez o corte e a batida! GOOOOOOOL! Do Nião Barbarance! Baquim, camisa 10! Vem aqui pro Nião Barbarance! Jogada! Com o Baquim! Vai a jogada! Pênalti! É pênalti pro Nião Barbarance! Pênalti cometido pelo William! Entrou na área... ... Seu irmão tem mate, melancia, fatiada, O globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tô norando desde as ruas e a lombra bateu O jogo é as cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar Eu quero um vergon, eu quero um vergon Não precisa ser de placa, eu quero um vergon Eu quero um vergon, eu quero um vergon Não precisa ser de placa, eu quero um vergon Eu quero um vergon, eu quero um vergon Não precisa ser de placa, eu quero um vergon